Agora nós vamos falar de vacina, continuar falando aí sobre a Covid-19, porque a Sociedade Brasileira de Imunização de Pediatria emitiu uma nota técnica conjunta que se posicionou contra a decisão de reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. O Ministério da Saúde também se posicionou e claro que tem os detalhes dessa informação. É a repórter Tati Simon. Com o intuito de acelerar a cobertura vacinal contra a Covid-19, Mato Grosso do Sul e mais cinco estados adotaram a prática de reduzir de 90 para 30 ou 60 dias a segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca. Ao invés de esperar três meses para concluir o esquema vacinal, o estado priorizava antecipar a dose de reforço para concluir a imunização. No entanto, isso terá que mudar. A bula da AstraZeneca prevê que o prazo de intervalo entre as doses pode ser de 4 a 12 semanas, enquanto a da Pfizer recomenda intervalo de no mínimo 21 dias. No entanto, o intervalo adotado em todo o país terá que ser o de 3 meses. É que o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica aos estados recomendando que voltem a obedecer o intervalo de 12 semanas. Isso porque o maior prazo entre as doses oferecem respostas protetoras mais duradouras, principalmente contra as variantes do coronavírus. No mesmo dia, a Secretaria Estadual de Saúde já se manifestou. Disse que vai acatar e já até fez recomendações para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A recomendação não vale para as vacinas Coronavac e nem Janssen. A Coronavac é aplicada com intervalo de 28 dias e a Janssen é administrada em dose única. A ampliação de intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca pode atrapalhar as metas do governo. Nós ainda temos muito por caminhar, principalmente no processo que a gente quer ser o primeiro estado a imunizar ou a conquistar a chamada imunidade coletiva. A gente pode chegar a final de agosto com mais de 80% da população do Mato Grosso do Sul já tomando a primeira dose. E a gente tem também a perspectiva de chegarmos a mais de 60% da população do Mato Grosso do Sul também tomando a segunda dose. O ritmo da vacinação em Três Lagoas nesta semana caminha bem lentamente, já que todas as unidades de saúde estão sem estoque de vacina para a primeira dose. Segundo o vacinômetro, o município tem 49% de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 20% da população completamente imunizada contra a Covid-19.